Oi bonitas! Querem aquecer o seu inverno e chegar no verão com a barriguinha sequinha? Então acompanha essa deliciosa receita de uma sopinha detox. Roda a vinheta! Oi bonitas! Gente, um arraso! Depois do nosso delicioso suquinho detox. Hoje nós vamos falar sobre uma sopinha detox maravilhosa. Receita prática, rápida e assim toda a família pode tomar. Vai aquecer o seu inverno. É muito simples, nós temos aqui couve-flor, brócolis, uma cebola grande, não precisa cortar nada, pode ser tudo grande porque a gente vai colocar na panela de pressão. Salsão, três talos de salsão, um talo de alho poró, um maço de couve, meio repolho roxo pequeno, meio repolho verde pequeno, abobrinha. E a selga. E sal. Nós vamos colocar tudo isso na panela de pressão, tá? Eu vou colocar a nossa panela de pressão. Tudo junto, bonitas. É bem frágil essa sopinha. Eu amo fazer essa sopinha. Eu não vi a hora de chegar o inverno e eu fazer essa sopinha. Ó, vocês colocam tudo junto. Não tem segredo. Aí você vai falar, ah, não vai caber. Realmente não vai caber. O que a gente vai fazer pra gente conseguir com que caiba tudo isso? A gente vai colocar todos os ingredientes aqui. Vai colocando até enquanto dá, né? Vai chegar um momento que não vai dar. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai levar ao fogo pra dar uma murchadinha. E depois a gente continua acrescentando os outros ingredientes. A gente coloca um pouquinho d'água. É pouquinha água mesmo, tá? Coloca um pouquinho d'água e deixa dar uma murchadinha. Tá? Vamos deixar aqui no fogo, dando uma murchadinha. Pra que a gente possa acrescentar o restante dos nossos ingredientes. Ó, não precisa tirar muito o talo da couve, tá? Pode ser bem grosseira mesmo. Essa sopa é pra ser bem grosseira mesmo. Ó, bonitas, ó. Vejam como deu uma boa murchadinha aqui. Os ingredientes que a gente pôs. Aí agora a gente vai acrescentar o restante. Ó, os repolhos. Acrescenta todo o nosso repolho. E vai sacando, bonita. Se vocês tiverem uma panela maior, que vocês possam colocar tudo de uma vez, é melhor. Ó, a cebola. A abobrinha. Hum, eu adoro essa abobrinha. Vamos acrescentar tudo. Olha a abobrinha. E a nossa célula. E vamos deixar dar mais uma murchadinha. Vou até colocar a célula com a mão. Pra gente encaixar direitinho na panela. Vocês só tomem cuidado pra quando vocês fizerem uma panela maior, vocês não acharem. Ai, é muita coisa, eu vou botar muita água. Não pode botar muita água, senão vai ficar ralo, bonitas. Entendeu? Então assim, aqui vai murchar. Vocês não precisam se preocupar, ó. Por mais cheia que a panela estiver, vai murchar. Porque são tudo folhas, entendeu? Então vocês não precisam se preocupar se não for muita água. A gente vai colocar água, mas é só mais um pouquinho. Ó, essa minha jarrinha, ela, ó, 500 ml de água. E eu não vou nem usar tudo, ó. Tá? Aí na hora de bater no liquidificador, que a gente vai ver se a gente precisa de mais água. Até lá, negativo, tá? Aí a gente vai tampar, não põe na pressão. Só dá uma tampadinha assim, ó. E deixa ela dar uma murchadinha. Olha, bonita. Olha só. Vocês viram como estava cheia a minha panela. E olha como é que ficou. De a murchadinha. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai bater tudo isso no liquidificador. Tá? Só que antes da gente começar a bater, eu vou fazer um refogadinho aqui de azeite com ajo. Para a gente refogar a nossa sopa. Tá? Então eu vou fazer o refogadinho, que aí a gente vai batendo e já virando diretamente no refogadinho, tá? Vocês colocam um pouquinho de azeite. Aí é o quanto vocês quiserem, o quanto vocês gostarem. E coloquem uns... Eu coloquei uns quatro dentinhos de alho picadinho, tá? Mas vocês podem colocar a gosto. O sal a gente não pôs ainda. O sal a gente vai pôr lá para o final. Tá? Porque como é uma sopa de folhas bonitas, tem que tomar cuidado para não salgar. Certo? Então a gente vai deixando aqui... Mostra aqui, amor, para elas o nosso alhinho no azeitinho, tá? Aí nós vamos pegar aqui a nossa panela. Deixa eu pegar uma conchinha. E vamos bater todas as nossas folhas. Elas estão meio separadas, assim, porque eu fui pôr por etapa. Mas, como você vai bater tudo e refogar, não tem problema nenhum. Olha a couve, ó. Bem murchinha. Hum! Ai, que cheirinho gostoso que tá isso aqui, vida. E aqui, ó. Eu deixei uma jarrinha de água bonita. Porque se a água que tiver na sopa não for o suficiente, a gente pode ir acrescentando um pouquinho d'água para facilitar para a gente bater no liquidificador. Tá? E vamos bater com a nossa delícia. Olha, é exatamente essa textura, ó. Ó, tá? Aqui nós já estamos com o nosso alho pretinho. A gente vai já jogando. Agora a gente entende o que acontece às vezes, né? É o vivo. Olha, bonitas, a textura. Aí você vai jogando no nosso refogado aqui de azeite e alho. Eu faço bastante sopinhas assim, bonitas, porque eu armazeno. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é que eu armazeno. Porque fica muito prático para você usar depois, tá? Olha, só para vocês terem uma ideia, esse tanto de sopa que eu fiz, com essa receita que eu passei aqui para a quantidade, deu para eu bater de três vezes, tá? Porque é bom você não encher muito o liquidificador, porque como está quente, para evitar de espirrar na gente, né, vida? Vou colocar a cena. Ai, ai. Evita de espirrar na gente, bonitas! Vamos bater nosso resto da sopa. Ai, 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 ai. Agora sim, não tá nois, não goçando. Ó, não falei? Não falei? Bonitas, eu sou meio estabanada, vocês sabem, né? Vocês já perceberam. Então, vocês são mais delicados do que eu, vocês vão tomar mais cuidado para evitar que espirrem, porque é muito quente, gente. Então tem que tomar muito cuidado. Eu sigo cantando e sigo goçando. Eu sigo comando e sigo goçando. Olha bonita, deixa eu mostrar pra vocês, mostra aqui vida, pra elas Aqui eu tenho esses potinhos que eu armazeno, vocês viram que eu fiz bastante Então eu vou armazenar, a gente vai comer, né? Não, e eu vou armazenar o restante, assim eu já deixo duas, três na geladeira E o resto eu ponho no freezer Chegou, tira, põe no micro-ondas, rapidão Você iria primeiro com o meu claquete Nossa sopinha detox maravilhosa Olha aqui bonitas, olha Como eu sempre digo, dieta não é sinônimo de sofrimento nem de comida feia, tá? Você pode deixar a sua alimentação muito bonita Só não sei o que é esse, né? É alinho e bacon Ó, você pode deixar tudo muito lindo, muito bem feito Nossa, o alho parece que é salgado Não, não, é alho puro Quanto mais decoradinha tiver a sua sopinha, mais apetite você vai ter, tá? Porque as pessoas falam Ah, tem muitas pessoas me falando Nossa, você faz umas coisas light, mais colorida, bonita Porque comida fitness não é sinônimo de comida ruim De comida feia Na verdade eu acho que essas comidas fitness feias que a gente vê por aí A pessoa emagrece que a comida é tão feia que a pessoa não come, né? Agora se você ver uma sopinha dela Olha pra isso Olha a vida, que delícia Aqui, gente, é um alinho bem fritinho, ó E uns filetinhos de bacon bem sequinho, ó Não tem gordura nenhuma no bacon, tá? É só mesmo o bacon torradinho O alho até parece que é salgado Porque tá muito duro É, porque ele tá torradinho, mas não é salgado Vamos experimentar, mamãe, essa delícia? Hum, hum, hum Muito quente Toma cuidado Hum, bonitas, que delícia Bonitas, vocês não estão entendendo a delícia Mas tá muito quente Hum, e aí? Delícia Queimou a língua Tá muito quentinha, bonitas Mas não queimou a língua Também tá até babando Tá até babando de tão delícia que tá Delicioso aqui na Sessão Pina Detox Os ingredientes vão estar aí na descrição do vídeo Eu espero que vocês gostem Espero que vocês façam E quando fizerem, tira fotinhas e manda pra mim Pra eu poder mostrar pra vocês no nosso próximo vídeo Tá? E o que que eles têm que fazer, não? Deixar vários likes Se inscrever no nosso canal E, 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 e Acionar o sininho Pra receber notificação Toda vez que nós fizermos um novo vídeo Ah, que saudável De sair bonita Se inscrevam Deixem seus likes E não esqueçam de acionar o sininho Pra vocês receberem notificação Toda vez que a gente postar um novo vídeo E a gente vai esperar essa delícia esfriar aqui Né, não? Que tá muito quente E vamos tomar nossa sopinha E até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau